Vamos falar de um shot da imunidade? O que vocês acham? Eu acho uma ótima opção. A imunidade vem sendo cada vez mais estimulada a ser melhorada para que a gente consiga ter prevenção de patógenos externos. Olha lá, a Fabiana é do Rio de Janeiro e de Nova Iguaçu, legal. Bastante gente do Rio de Janeiro aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Você que for entrando, vai deixando de onde você está falando. Sempre gosto de saber onde essa mensagem está chegando. Eu quero que o máximo possível de pessoas estejam presentes, que a gente vai falar de várias ervas, vários shots. Olha lá, a Lúcia fala de Terra Nova, Pernambuco. Então, clica no aviãozinho aqui e vai convidando pessoas que estiverem aparecendo ali online, em verdinho, para estarem presentes também nessa live. Só clicar no aviãozinho aqui e mandar para pelo menos três pessoas que aparecerem na lista de vocês. A Laélia é de Fortaleza, um abraço para todo mundo de Fortaleza. E vocês gostam de shots? Escrevam aí também se vocês gostam de receitas, de shots, para várias complicações. Se gostarem, escrevam sim nos comentários. E aí a gente dá uma aprofundada nos shots. Quero falar sobre vários temas de forma aprofundada, para vocês terem aqui já o passo a passo de como colocar em prática. E depois trazerem os relatos maravilhas que eu recebo frequentemente. Aproveita, a gente está no comecinho da live. A Laélia diz que sim, gosta de shots. Aproveita que a gente está no comecinho, não fazem nem quatro minutos que eu abri. Clica aqui no aviãozinho, envia para pelo menos três pessoas que aparecerem em verdinho para vocês, para convidar para estarem presentes nessa live. A Júlia Demoneira é de Itaguaçu, Espírito Santo. A Fabiane já colocou sim, também quer saber mais sobre os shots. Vamos aprofundar. Então, vamos começar a falar mais dos shots. Enquanto o pessoal for entrando aí, já vou beneficiar também todo mundo que aqui já está. Então, já somos 20 aqui. Não para de entrar. Pessoas também. Eu quero que todo mundo escute sobre os shots, para que todo mundo tenha uma informação segura, efetiva e bem fácil de ser colocada em prática. É muito legal. Vamos lá. Então, a imunidade, ela é quando o seu organismo está com a capacidade de estar combatendo patógenos externos, que são, então, vírus, bactérias, fungos, que acabam em demasia, trazendo respostas inflamatórias no nosso corpo. E, com isso, você vai ter uma série de sintomas. Para que você consiga melhorar a sua imunidade, uma das opções, claro que somado a outros cuidados de estilo de vida, como uma alimentação saudável, um sono em quantidade e qualidade também adequada e uma prática de atividade física saindo do sedentarismo, esse shot da imunidade, onde você mistura o limão, além de colocar um pouquinho de água, são mais ou menos 6 colheres de sopa essa quantidade de água, mas a água você pode diluir mais, diluir menos, não é o ponto-chave. Já os outros ingredientes, é importante seguir a referência da receita, como, por exemplo, colocando 15 gotinhas a 20 gotinhas de extrato de prócolis, Neste caso, para a imunidade, é mais efetivo ainda colocar o própolis verde, que é o que tem maior capacidade antiviral, antibacteriana, antifúngica, disponível entre as versões de própolis que nós temos à disposição. Somando ainda, há um pouquinho só de cúrcuma longa, que é o açafrão, e também somando ainda um pouquinho de gengibre em pó, ou mesmo um gengibre ralado. Se você misturar todos esses ingredientes, você pode misturar tanto com uma colher, apertando, ou mesmo com um mixer, que você possa bater tudo isso junto, você pode beber em sequência, ou mesmo, se você solubilizar com uma colher, já é o suficiente para você conseguir fazer a ingestão. E aí, você fazendo a ingestão dessa combinação diariamente, você já vai ter uma composição que vai contribuir com a sua maior imunidade e prevenção para uma série de complicações de saúde. Então, o consumo indicado é um consumo diário, para que você mantenha os benefícios, você precisa manter a ingestão. O horário não tem um horário pré-estabelecido, essencial, para ser consumido. Em primeiro ponto, o essencial é estar consumindo diariamente. Qual é o melhor horário para você encaixar no seu dia? Este é o horário que você deve introduzir. Muita gente, por exemplo, prefere já ao acordar, por possivelmente já estar em casa, conseguir já preparar o seu shot e fazer a ingestão em jejum. Por pura praticidade, mas reforçar que o importante é você estar fazendo a ingestão todos os dias.